Olá, seja bem-vindo a Jurerê Internacional. Eu sou o Norton da Imobiliária Viva Jurerê e hoje apresento uma casa muito especial. São 600 metros quadrados de terreno, 739 metros quadrados de área construída. Uma casa muito especial na região do Amoraville, uma região muito procurada por moradia, uma região muito familiar em Jurerê Internacional. Vamos conferir. Jurerê Internacional Um projeto bem interessante, a sensação aqui é de uma casa muito confortável, muito integrada, apesar de mais de 730 metros quadrados. A gente tem ambientes bem definidos, bem simétricos, notamos aqui grandes áreas de circulação, essa mobília clean, basicamente tudo aqui é importado, tudo é muito diferente. Desde a entrada a gente já nota uma porta blindada, pivotante, e também esse pé direito duplo, trazendo toda a claridade, essa iluminação natural, a vista para o belo paisagismo da casa, a vista para essa área de lazer e também para uma outra sala íntima de mais de 50 metros quadrados. Aqui a gente já fala de um living de 45 metros quadrados e esse vão que a gente tem do living até o final da cozinha são mais de 11 metros de comprimento. Então é muita claridade, é muita sofisticação, é muita ambiência nesse imóvel. A solução de planta da casa é muito interessante, muitas esquadrias fazem com que esse conforto, essa conexão entre todos os ambientes aconteça, a iluminação é muito sutil e essa visibilidade da área externa também traz todo um charme. Nós estamos praticamente no último lote da rua, então o que circula a casa aqui são áreas arborizadas, áreas verdes. A gente não tem um vizinho. Isso traz muita paz, muito conforto para esse imóvel. E a região da Moreville, como a gente sempre tem dito nos vídeos, é uma região muito procurada para moradia, então projetos como esse fazem com que você possa usufruir essa casa o ano inteiro para morar e também receber seus amigos no verão com total conforto e integração que a gente vai conhecer agora. Todos os ambientes são muito espaçosos, aqui mais de 3 metros de largura, uma mesa com capacidade para 10 ocupantes, integrada com essa área gourmet que é muito especial. Quando a gente fala de integração, essa casa proporciona tudo isso, a gente enxerga cada ambiente. Aqui, além da mesa de jantar, nós temos toda essa área gourmet, essa área de churrasqueira, com mais 10 lugares bem confortáveis, então mais de 20 pessoas aqui com todo o conforto e integração conectada à piscina da casa. Nesse pavimento são escritório, lavabo, duas salas de jantar, área de manutenção, dependência de empregada, cozinha, espaço gourmet, área lounge fechada e a parte da piscina, o deck da piscina com cascata. Aqui na cozinha a gente nota a preocupação nos acabamentos, nos mínimos detalhes dessa casa. A gente tem todo esse cenário clean combinando muito bem com os revestimentos. Essas pedras dão um toque especial desde o buffet da área de jantar até todo o revestimento, a cozinha de apoio, a área de churrasqueira. Nós notamos também que além dos móveis laqueados, a geladeira fica embutida no móvel, a torre quente também está embutida no móvel e todos os eletrodomésticos aqui são importados de altíssima qualidade. Fogão de indução, coifa de inox, ou seja, realmente pensado para moradia. Uma bancada bem confortável, mais de 3 metros de largura com essa visibilidade, essa conexão da churrasqueira, da sala de jantar e da piscina. Da cozinha principal a gente tem a conexão da área técnica da casa, dependência de empregada e lavanderia e aqui a gente chega talvez na área mais especial, a área de churrasqueira, uma boa área de circulação, a segunda cozinha, cozinha de apoio, a visibilidade também aqui já do sol, da piscina da casa, os mesmos padrões de acabamento se repetem, a gente tem ambientes que se conversam aqui em revestimento, mobília e equipamentos. Também uma churrasqueira toda inox, importada, trazendo todo o luxo e combinando, harmonizando com toda a casa. Um terreno de 600 metros quadrados proporciona realmente um projeto diferenciado em relação à área de sol, à área de convivência aqui, além de um terreno praticamente único, sem vizinhos nas laterais, nós temos toda a vista para um verde, uma área, um deck aqui, descoberto de mais de 120 metros quadrados, uma piscina com uma largura de mais de 3 metros por 8, uma cascata maravilhosa, toda inox e um detalhe bem interessante, que apesar da simetria dos ambientes, desses recortes da planta na parte interna, a gente vê aqui o inox, o vidro e essas curvas na fachada que trazem uma elegância, deixam a casa mais atemporal. Realmente essa conversa entre área verde, planta e fachada, combinou muito bem com esse imóvel, traz muito requinte e sofisticação, além do padrão de acabamento. A parte terra da casa é toda completa, aqui a gente nota também o capricho no design da escada, que sempre traz esse conceito de uma obra de arte, mas isso aqui realmente é muito interessante, a gente tem duas lâminas de vidro de mais de 2 metros de largura, com uma vista total frontal para a casa, para o jardim. Também nesse pavimento, nós temos já o escritório, o ambiente coringa, que pode ser a primeira suíte da casa e logo em seguida as outras 4 suítes da parte superior, tudo isso com um belíssimo elevador, que dá acesso desde o subsolo, o térreo e o primeiro pavimento para dar todo o conforto de uma casa como essa. São 20 degraus que nos trazem ao mezanino, talvez um dos mais elegantes que eu tenha conhecido aqui em Jurerê. Não só pelo tamanho dos 20 metros quadrados, pela lareira, por ser uma antessala para a suíte master, mas sim pela vista que a gente tem desse mezanino. Tanto o hall de entrada, essa imponência da casa com esse hall de entrada, mas talvez o que traga mais charme é toda a visibilidade frontal. Nós temos uma vista aqui basicamente de 180 graus, não temos nem vizinho frontal e nem vizinho lateral. Aqui a vista é para esse verde, essa paz, uma área de preservação permanente, intocável, que se conecta ao interior da casa, um espetáculo. Nesse pavimento são 4 suítes, 3 suítes secundárias e a suíte master. Porém, a posição de cada uma é muito estratégica. Nós temos uma suíte voltada para a face oeste, a vista frontal da casa, uma suíte super clean, com muita ventilação. Nós temos mais duas suítes simétricas de aproximadamente 20 metros quadrados, voltadas para o leste, o sol da manhã, a vista para a piscina, a área mais tranquila, mais calma da casa. A suíte master dessa casa encanta não só pelos 25 metros quadrados, mas o closet e mais um banheiro de 10 metros quadrados. Aqui o grande diferencial é esse contato com a natureza, uma sensação única de um refúgio. A ventilação cruzada, a incidência do sol leste, esse silêncio, essa paz que traz para essa suíte é impressionante. Muito bem localizada, uma suíte bem confortável, com alto luxo, padrão de acabamento, inclusive em todos os revestimentos. Aqui a gente nota desde a iluminação embutida, todos esses móveis laqueados, também acompanhando a mobília da cozinha, do living da casa. Ou seja, aqui tudo muito harmonioso, muito elegante. Não é só essa paz, esse sossego, essa tranquilidade que nos encantam aqui nessa casa. A gente fala de um alto padrão de acabamento e equipamentos importados, coisas que realmente fazem a diferença no uso diário, na qualidade do imóvel, na qualidade da moradia. Aqui, aquecimento solar, nós temos aquecimento dos pisos de banheiro, todas as esquadrias são elétricas, os vidros dessas esquadrias já são espelhados, laminados de fábrica. Elas têm também essas telas mosquiteiras que você pode deixar essas esquadrias abertas. Além disso, sistema de câmera, monitoramento, toda a casa com iluminação automatizada, ou seja, muitos detalhes que a gente não consegue colocar todos eles nesse vídeo. Mas, enfim, a sensação aqui é de muita tecnologia também, equipamentos de primeira qualidade, além dessa natureza e dessa paz. Saímos do elevador com capacidade para seis pessoas, para chegar aqui no subsolo de mais de 85 metros quadrados, um portão muito interessante, são mais de 5 metros de vão de portão. Esse subsolo também tem um depósito de apoio, ou seja, muita área de manobra, muito conforto. Além disso, também, essa fachada, essa entrada da casa tem uma rampa muito suave, ou seja, qualquer tipo de veículo comporta aqui nesse subsolo. A sensação aqui não é só do alto luxo da construção, da tecnologia e os acabamentos da casa, mas sim dessa conexão com uma área de preservação permanente, essa conexão da piscina com esse jardim, essa arquitetura moderna e essa paz que traz o Amorayville. Uma região muito especial, sem vizinhos, muita natureza, muito silêncio e muito conforto. Obrigado por estarem aqui, curtirem, compartilharem os nossos vídeos. Eu sou o Norton da Imobiliária Viva Jurere e até a próxima casa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho